As mulheres de hoje em dia estão diferentes Eu fui dar carinho e ela pediu, morreu, velho Morreu É o canalha Geral, geral Ela não quer carinho, ela quer murro na costela Vou machucar ela Ela não quer carinho, ela quer murro na costela Vou machucar ela, vai E brasa, e brasa, vai Vou machucar, 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 perené Vou machucar, machucar, machucar E brasa, vai Vai, mais suca ela, vai Mais suca ela, vai Mais suca ela, vai Isso Alô, Prince e as duas meninas Grupo Seja Braba Esse é o pique Ei, amor, você quer carinho ou quer morrinho? Eu quero morrinho Ela não quer carinho, ela quer morro na costela Vou machucar ela Ela não quer carinho, ela quer morro na costela Vou machucar ela, vai Toma, toma na perereca Toma, toma na perereca Toma, toma, vai Toma, toma, vai Toma, toma, vai Toma, toma, vai Mas suca ela, vai Isso Viaja aí, ó Vou te tratar como mulher na rua Só vai ser puta aqui na minha cama Vou te tratar como mulher na rua Só vai ser puta aqui na minha cama Toma sua filha da puta, vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha o gema Fica de quarto, mulher Fica de quarto, vai Prepara, prepara pra tomar morrinho Ela não quer carinho, ela quer morro na costela Tá, 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 vou machucar ela Ela não quer carinho, ela quer morro na costela Tá, 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 vou machucar ela vai Vai, 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 vai machucar ela vai Vai, 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 vai Esquadão e do novo Vai, 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 vai Vai, 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 vai